E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gameplay TV BR, aqui como sempre quem fala é Morpheu e vamos para as notícias de hoje. E a gente vai começar aqui as notícias falando da Microsoft, tá? A Microsoft afirmou que o Xbox Series X vai ter a maior linha de lançamentos já lançada em qualquer console durante todos os tempos. Essa informação, tá, foi passada pelo próprio Satya Nadella. O Satya Nadella é o CEO da Microsoft, tá? Ele tem uma posição lá superior à do Phil Spencer. Ele diz o seguinte, em relação ao conteúdo, estamos fornecendo conteúdo diferenciado, first and third party, ou seja, conteúdos da própria Microsoft e conteúdos desenvolvedoras de terceiras, para reter e atrair jogadores. Ele ainda disse o seguinte, o Xbox Series X será lançado neste outono com a maior linha de lançamentos para qualquer console de todos os tempos. Então o que que acontece galera? Com essa afirmação aqui, né, o Satya Nadella, ele tá querendo bater de frente ali com a Sony, né? Não vai ter nenhuma outra, nenhum outro console até o momento, né, que vai lançar mais jogo do que a gente. Aí a gente precisa ponderar aqui algumas coisas, tá? Alguns fatores. Se a gente for contar hoje, tá, os jogos que a Microsoft apresentou comparado com os jogos que a Sony apresentou em relação a exclusivos, a Microsoft está à frente da Sony, tá? Porém, a Microsoft, ela teve duas conferências, né, duas apresentações, e a Sony teve uma só. Então a gente pode aguardar, e com certeza vai vir novos jogos aí mostrados pela Sony. Assim como vai ter mais da Microsoft também, porque ela já avisou, né, ontem a gente fez a live da Xbox Game Showcase, né, e ela disse que vai ter mais jogos. Então galera, a concorrência, ela tá muito grande aí, tá, em relação a jogos. E galera, essa alegação, né, essa afirmação do Satya Nadella, eu sou obrigado a concordar com ele. Por quê? A Microsoft, ela tem uma vantagem que a Sony, ela devia correr muito, muito rápido pra se equiparar com a Microsoft nesse quesito que eu vou falar agora, tá, que é a retrocompatibilidade. Galera, a minha biblioteca do Xbox, ela tem mais de 500 jogos. Quando comparada com a minha biblioteca do Playstation, eu não tenho 10% dos jogos que eu tenho no Xbox no Playstation. No Playstation eu só compro os exclusivos, né, que sem dúvida nenhuma, são maravilhosos, e a Microsoft precisava correr atrás da Sony em relação a exclusivos, né. Mas a Sony, ela tinha que correr atrás disso logo, ela tinha que fazer a retrocompatibilidade. O que mais me chateia na Sony é a gente perder os nossos jogos quando a gente muda de geração. Já foi dito, né, a Sony já disse que nessa geração, no Playstation 5, né, os jogos do Playstation 4 vai rodar, né, mas ela não afirmou com todas as palavras que serão todos. Então vamos ver, né, a gente espera que a Sony passe a mexer com retrocompatibilidade, né, e traga desde o Play 1. Tinha que fazer isso, né, eu sei que é difícil, não é uma coisa fácil, mas a Microsoft nesse quesito, ela tem muita vantagem. E se a gente for falar de vantagens, né, a Sony, ela tem muita vantagem em cima dos jogos da Microsoft. Quando eu paro pra pensar assim, né, em jogos entre uma, entre um console e o outro, os jogos da Sony me trazem muito mais emoção do que qualquer jogo do Xbox. Então Xbox, vamos correr atrás aí de exclusivos muito bons e com uma história muito boa, né. Enfim, galera, essa disputa aí, né, entre a Sony e a Microsoft, ela é muito boa pra gente, né. Eu acredito que quanto mais elas lutarem ali, né, pra estar à frente, pra ter mais jogo, pra ter jogos diferenciados, quem ganha somos nós, né. Vamos torcer aí pra que essa briga continue aí firme e forte e que a gente se beneficie com isso tudo. Digam aí o que é que vocês acham sobre essa afirmação aí do Satya Nadella. E galera, temos mais dois jogos gratuitos na Epic Store pra gente jogar. Eu vou deixar o trailer dos dois aí e vou comentar um pouquinho aqui sobre eles. O primeiro jogo que está à disposição é o Next Up Hero. Eu não conheço esse jogo, tá, na verdade nunca nem ouvi falar sobre ele, mas por ser um jogo, né, que tem elementos de RPG, ele já me é bastante interessante. Então baixem lá, se vocês gostarem, vão até o final, ele tá disponível gratuitamente. E o segundo jogo é o Tacoma. Esse Tacoma eu nunca joguei também, mas eu já ouvi falar dele, tá. Então ele pode ser que seja um jogo bastante interessante. Esses dois jogos já estão disponíveis, eu já baixei, tá. Já estão no meu computador. Então não perca tempo, vão lá, baixem porque são mais dois jogos grátis aí pra gente se divertir. E galera, agora a gente vai entrar numa polêmica, tá. Eu até relutei em trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, mas como tem tudo a ver com games, né, é de uma empresa muito grande, eu falei, poxa, eu não posso deixar de trazer, né. Vamos lá, o diretor de relações públicas da Ubisoft, ele foi demitido por alegações de assédio e abuso, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a matéria, vou fazer a leitura aqui, e aí vocês acompanhem aí comigo. A Ubisoft demitiu o diretor de relações públicas, Stone Team, sob acusações de assédio e abuso no ambiente de trabalho. A empresa ainda está investigando o caso. O comunicado da demissão foi feito pelo próprio Stone, através de uma postagem da ferramenta Twitch Longer, onde ele comentou sobre a sua demissão e os motivos que levaram a Ubisoft a tomar a decisão. Aqui palavras dele, tá pessoal, isso aqui foi o que ele colocou ali naquela ferramenta do Twitch Longer. Fui demitido pelo meu empregador na semana passada. Meu empregador me disse que o motivo da minha rescisão foi a conclusão de que não cumpriu o código de conduta da empresa ao longo de minha carreira na empresa. Meu empregador não citou a alegação de agressão sexual como motivo da minha rescisão. Especificamente, citou meu estilo de gestão, que considerou consistir em agressividade passiva, linguagem desrespeitosa com ex-subordinados diretos. O Stone Team comentou ainda que chegou a convidar duas colegas de trabalho para sair, e que passou a ignorá-las na empresa após elas negarem o convite. Stone concluiu dizendo que não sabe o real conteúdo das investigações, pois não teve acesso ao relatório e nem quaisquer descobertas que a empresa ou seus advogados possam ter feito no caso. E que sente que falhou ao não atender a luta que as mulheres enfrentam todos os dias no ambiente de trabalho. Agora aqui já faz parte da matéria, tá? No entanto, Stone Team foi demitido por ter várias acusações de assédio durante os últimos anos. Um tweet compartilhado em 2018 já acusava a Team de má conduta. Galera, eu vou colocar a imagem desse tweet aí para que vocês vejam, e vou fazer a tradução, tá? É importante que vocês vejam que essa tweetada, tá? Ela foi feita no dia 13 de junho de 2018, ou seja, tem dois anos atrás essa publicação aqui, ou seja, não é de hoje que o Stone Team tem esse tipo de problema, né? Que ele encara esse tipo de problema. Tá escrito ali, Will Stone nunca vai enfrentar as consequências? Vamos esperar pelo que vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer nada. É o que tá escrito ali naquela tweetada. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou dar a minha opinião sobre isso aqui, tá? É muito importante que vocês entendam uma coisa. Nessa matéria tem uma coisa que é muito importante que tá descrita ali, tá? A empresa ainda está investigando o caso, tá? Então, por mais que ele já tenha sido demitido, né? A empresa ainda investiga. Então não há como a gente acusar a pessoa sem ter provas. Apesar de ter várias alegações aí que são difíceis de defender. Galera, fica muito difícil de defender uma pessoa que esteja em uma posição de direção de uma grande empresa, como é a Ubisoft, e que tenha esse tipo de comportamento, né? Como vocês puderam ver na notícia aqui, não é de hoje que ele tem esse tipo de comportamento. Tem uma coisa aqui que é muito curiosa também. Ele disse ali, né? São informações que ele mesmo postou. Ele disse que tentou, né? Ter relações com duas funcionárias da empresa. E após ter recebido uma negativa, ele passou a ignorar essas funcionárias. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas só isso já é um problema. Ele não tem que ignorar a funcionária. Se ele até tentou ali flertar, sei lá o que foi que ele fez, né? Já está errado no ambiente de trabalho, não deveria fazer isso. Mas ele tentou e depois as ignorou. Isso pra mim já é um problema, né? Outra coisa que é importante a gente dizer aqui, é que não foi só essa questão de abuso sexual, né? De tentativa, né? De se relacionar com as funcionárias da empresa. Mas diz aqui também, né? Que ele age de forma agressiva a passiva. Tem linguagem desrespeitosa. Então, galera, isso aqui não é condizente, né? Com a atitude de um grande diretor de uma grande empresa. Na verdade, esse tipo de comportamento, ele não é compatível com ninguém, tá? Todas as pessoas, independente de sexo, de raça, de credo, merecem respeito. E eu acho muito legal, por parte da Ubisoft, né? De estar investigando isso e já ter tirado o funcionário aí do quadro da empresa pra que esse tipo de conduta, ela não aconteça mais. Não só dentro da empresa dele, né? Mas como esse tipo de informação é veiculada pro mundo, os homens, né? As pessoas, né? Que se comportam dessa forma, que agem de forma parecida, começam a ficar espertas, né? E param de se comportar dessa forma. Galera, digam aí o que é que vocês acham da atitude da Ubisoft em relação à demissão desse diretor aí de relações públicas. Pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Então não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, valeu e fui!